Eita, como é que a gente chega? Como que a gente chega na parada, moço? Como é que a gente chega? Fala aí, fala aí, fala aí! Velocidade total, rapaz! Cheguei! He-hei! E aí, galera do canal! Estamos aqui, mais uma vez, continuando a nossa série Ark Superbods! Oh, yeah! Vambora, moço! Porque hoje... Hoje o negócio tá bom demais! Pei, 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 rapaz! Vambora! Porque temos criaturas poderosas domadas aqui! Temos Celestial Teresinossauro na Criopode! Mas a gente tem que fazer um negócio, mano! Esses Ganotauros que a gente pegou... Que eu me lembro, mano! Que eu me lembro, a gente não levou eles pra batalha ainda! Mas eu sei que eles são poderosíssimos e... Por isso mesmo, nós vamos agora para uma intensa batalha! Vem cá, bichinho, vem! Quero ver se vocês são um casal raiz mesmo! Vambora! Pelo menos esse aqui pula, mano! Olha o pulinho! Olha o pulinho! Vamos testar o outro! O outro pula! Vem cá, Carlos! Quero ver se tu pula! Vê! Pula, ó! Olha o pulinho! É um pula-formiga mesmo, hein! Vambora, carnitos! Vamos abrir os portões! Abro-las com portas! Porque estamos vazando para a guerra! Vambora, carnitos! Vambora! Deixa isso aqui! É comportamento... Distância de acompanhamento... Alto! Beleza! Tudo certo! Deixa eu ver se funcionou! Vem cá, carnitos! Vem! Aê! Não fica muito colado, não! Gosta assim! Vambora, mano! E aproveitando, pessoal, 90% de quem acompanha o canal não é inscrito, mano! Então, dá uma força para nós aí! Se inscreve, ativa o sino! Vamos tentar chegar aí aos 1 milhão de inscritos, beleza? Então, dá essa força, mano! Se inscreve aí! Ajuda nós, rapaz! Vambora! É isso aí, hein! Se inscreveu, mano? Ativou o sino e você que... 40k de dano! Caraca, fião! 40k de dano! Que carnotauro pancada, velho! É o que é isso aqui? Ah, o Prime Karno, né, filho? É o Prime Karno! Não é qualquer Karno, não! Esse aqui é brabo mesmo! Mas... Vambora! Olha a velocidade desse bicho, velho! Cara! Mano, dá para... Olha isso! Domesticar aquático para quê, velho? Com uns Karno desse! O bicho já é um Aquático, mano! Olha isso! Caraca, filho! Karno bom demais! Bom demais! Bom, eu já testei o dano desse, né? Está em torno de 40k! Deixa eu só conferir! Vem, Karno! Vem! Oviro Raptor! Aí, ó! 40k de dano! Agora, vamos lá! É... Comportamento! Distância de acompanhamento! Alto! Ok! Vamos testar o dano desse aqui agora! Vem cá, Karnota! Vem cá, vem cá! 2k! 2k! Meu Deus, mano! Por quê? Esses casais são assim, velho! Um dá um dano absurdo e o outro... Fica um negócio fraquinho! Vamos aplicar esses levels aqui em dano, mano! Esse aqui está uma negação! Vambora! Vamos ver! O que é isso aqui na água? Não tem nada, não! Esse aqui era! Vem, Karnota! Esse lado aqui está escasso, velho! Nada para a gente caçar! Vamos caçar um Saurópode! Lá! Ah, 2k aí! Está dando 3k de dano! É, realmente! Esse Karnota aqui não é... Dos fortes, não! Isso aqui é o quê? Eternal Alpha! Eternal Alpha está decepcionando, hein! Esses bichos aqui eram os mais pancadas que tinham! Mas esse aqui está fraquinho no movimento! Vambora! Vamos lá! Um Barionics! Vamos deixar esse Karno aqui só como auxiliar mesmo! Vamos usar o outro, mano! Esse aqui é o macho, né? É, esse aqui é o macho, ó! Olha esse Wyvern! Ah, 6k, mano! Fraquinho! Fraquinho demais! Caraca! Não acerta um tiro! Mira ruim! Bora! Ó! Já era! Deu tempo nem de respirar, bichinho! Opa! Elite Zumbi Dodô! Vá lá! Vá lá! Explode não! Trackzinho! Wyvern! Olha! Ficou meio embolorado o meu bicho aqui, ó! Olha! Olha um coelho! Primeira vez que eu vejo um coelho por aqui, nessa ilha, né? Ó! 17 levels, mano! Mas eu tô vendo que não tá valendo a pena, não! Vamos deixar esse bicho como um tanque mesmo, mano! Tá valendo muito a pena aplicar dano, não! Tava mais vantajoso caçar na água do que na terra, né? Quase não tem bicho! Ó! Fablet! Alpha! Aê, ó! Vem, garanota! Agora vai lá! Isso aí! Boa! Aqui, 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 ó! 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 Isso! Quantos levels? Hum! Saúde! Beleza! Agora deixa eu passar pro outro caro aqui, né? Ó! Daqui 42 levels já tem... 1 milhão de saúde! Vamos botar aqui pra... 1 milhão e meio! Beleza! Bora dando de combate! Se tá dando 40k, imagine agora, hein? He-hei! Imagine agora, fio! Vamos ver! Bem! Isso! Uh! Se tem 1k, aí sim, fiote! Aí sim, hein? Lá de lá, ó! Lá de lá tem mais bicho! Opa! 8 levels! Uma arra virra! Vale até a pena usar uma... Uma... Cadê? Uma poção, né? Médio, Experience, Potion! Ó! 11 levels! Dano de combate! Agora o bicho ficou pancado, hein? Bora, Cardão! Vambora! Vamos ver! Uh! 73k, garoto! Ha-ha-ha! Forte demais! Demais, demais, demais! Vamos tortura! Vamos a carne, porque... Pensa nos bichos pra comer carne aos nossos, hein? Vamos deixar esse carnaval agressivo, porque aí ele vai caçando por ele mesmo! Eu vou ajudando, né? Aí fica... Fica mais certo! Aí, ó! Bora, cara! Caça esse bichinho aí! Pítero! 8k, velho! Aí não dá, não! E a chifrada também, ó! 73k na chifrada! Eu acho que é o mesmo dano, então! 49k! Talvez a chifrada vai da velocidade, né? Aí, ó! 73k! Tem muito de bichinho ali, ó! Vambora! Vamos chegar lá! Ficar em volta, ladrona! Gilo! Boa! Beleza! 1 level! Agora o negócio já começou a ficar difícil! Já começou a ficar... Tenso, hein? 4 levels, dano de combate! 3 levels, dano de combate! Ó, não pegou level com a média, hein? Aí já ficou! Foi aí pra nós! 78k! Tá indo bem! Opa! Beleza! Não upa mais levels! Esse aqui também já não upa mais! Eu apliquei muita saúde, ó! Tá com 3 milhões! Esse aqui continua com 1 milhão e meio! Agora vamos ver a mordida final! Oh! Oh! 91k na chifrada! Vamos ver a mordida! 91k também! Boa, Phil! Tá fraco que não, pai! Tá fraco que não! Nossos carnos estão muito bem evoluídos! Agora tem uma pergunta que não quer calar! Será que dá pra reproduzir esses carnos? Mesmo eles sendo, de certa forma, um pouco diferentes? Hã? Vamos testar isso agora, hein? Vamos ver! Vem cá, carneto! Ok! Vem lá, Phil! Isso aí! Entra pra base! Vamos fechar os portões! Vem cá! Para de seguir! Para de seguir! Pronto! Ativar o acasalamento! Sofrer o passivo, né? Que isso está tudo agressivo! Será que dá certo? Não! Não dá certo! É um casal que não dá certo! É um casal que não se reproduz! Eita, calma! Não precisa ficar brava comigo, não! Aí, ó! Quase levei uma abafada, só por falar isso! Pô, mano! Pensei que reproduzia, velho! Nossa! Vamos dizer que eles são estéreos, né? Os carnos estéreos da parada aqui! Infelizmente, não dá! Não dá! Carnota! Tem um bom dano de combate! Já vamos aproveitar, né? E vamos começar a melhorar nossa base aquática, mano! A gente deu início! Porém, desde então, não continuamos, né? Eu acho que é nesse portão aqui! Não, não! É nesse... Caraca! Cadê, mano? Ah! É nesse aqui, ó! A passagem que eu fiz é aqui! É isso, ó! Oxente! Não! É no outro! Que negócio estranho, velho! Eu abri essa porta aqui agora e não tinha nada! Ah! Agora sim! Que embolação! Nosso cabro tá ali deitado! Logo mais eu vou tentar acordar ele e vou ocupá-lo, né, mano? É, essa parte aqui agora a gente vai deixar aberta, né? Já que é só a gente abrir essa daqui, ó! E aí ela acopla! Na verdade eu tenho que abrir lá pra fora! Fecha aí, portão! Fecha! Espera ele travar! Beleza? Agora vai! Aí, agora sim! Agora ele vai fechar, ó! A base pode ficar aberta não, rapaz! Aê! Base aquática a milhão! Como vocês viram, o nosso carno é ligeirão, né, mano? Que tal a gente sair e fazer uma exploração aquática com ele, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui! É... Dá pra gente usar nosso rifle, velho! Que carno versátil, hein? Dano de combate bom e nada que é uma beleza! Olha isso! Caraca, fio! Bora que a gente tem um Megalodon! Tem um modo fácil de ir pro oceano aqui! Acho que é por lá, velho! Esse lado aqui é meio paia, hein? Acho que por aqui a gente chega no oceano mais rápido, é mais fácil! Nosso... Nosso... Nosso nado é mais rápido que a nossa velocidade em chão, né? Ó, Megalodon! Provavelmente essas criaturas aqui na beira é tudo fraquinha, velho! Geralmente a gente só vai encontrar os bichos fortes lá no meio do oceano! Eu acho, né? É uma teoria! Deixa eu ver a fundura disso aqui! Meu Deus! Olha isso, cara! Oh, oh! E o melhor, mano, é que minha armadura... Ela... Olha, olha, olha! Ah, mano! Na terra! Pensei que era um bichão paia! Ó, um hit! Hehe! Opa! Estamos entrando em mar aberto, hein? Agora sim o negócio vai ficar bom pra nós! Agora não deixa eu ver se minha arma atira na água! Atira, mano! Nossa, esse rifle é... Topado demais! Que isso! Aí, recarregou! Lá embaixo! Olha isso, mano! Duncleosteus! Duncleosteus! Muito fraquinho esse bichinho! Aí os bichos ficam agressivos comigo, hein? Eita! Nós, enguia! Enguia pode me derrubar do carno aí! Acaba com minha vida! Vamos sartar fora! No meio do mar! Vamos ver aqui nessas pedras! Olha o tanto de Megalodon! 3k! Não! Mano, isso é um carno aquático, velho? Que parada é essa? Bichinho na água? Ah, não! Tá pescando, né, bichinho? Hehe! Quase leva, hein? Quase que tu leva! Vamos mora! Mano, ainda não dá pra ver o fundo, velho! Pra ver o fundo só mergulhando, ó! 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 Caraca, fio! Tem fim, não! Tem fim, não! Sobe! Isso! Tem a parte aqui que já não pode ir mais, né? É o limite! Caraca, fio! Opa! Opa! Eita! Fablet Mega Chelum! Olha! Mano, uma tartaruga pra gente fazer uma base em cima! Maravilha! Não corra, não! Não corra! Eita, correi uma bagaceira! O bicho tá vindo pra cima de mim, velho! Vem, Mega Chelum! Olha, mano! Toma ele nessa tartaruguna! Caraca, a gente tem que tomar esse bicho! Vamos lá! Torpor! 10 segundos de torpor! 9! Quando tiver acabando, a gente atira de novo! Ei! Aí! Agora é só recarregar, né? Enquanto o torpor tá gastando! Só! Andar com cano sempre cheio, filho! Bora! Vamos lá, tartaruguita! Tá quase... Aí, ó! Já era, fio! Torpor na veia! Caraca, mano! Calma, tartaruguita! Deixa eu ver... É, minha armadura é escuba! Ó o carro! O carro não subiu, ó! O carro não sobe! O carro não fica, não, mano! Só eu que tô de boas embaixo d'água, ó! Essa armadura minha tem um efeito top, hein! Será que a gente precisa de sela pra montar nesse bicho? Ou... Já vai assim mesmo? Deixa eu ver, né? Cadê esse tatame? Estatame meet! Isso! Boa, garoto! Pegamos lá, ilha Mega-Shalan! Ha, ha, ha! Vamos lá, minha tortuga! Deixa eu subir agora! Deixa eu subir! Voar, voar! Subir, subir! Eu vou voar, pro céu eu vou subir! Aê! Bora! Quem gosta das minhas músicas é o editor! Vambora, vambora! Vou dar no pé! Agora sim, fião! Olha que bicho pancada, mano! Um milhão de saúde! Que top! Ha, ha! Mais um bicho gigantesco pra nossa base! É, fião! O negócio deu bom demais! Deu muito, muito bom! Vamos acabar com esses dodôzinhos aqui! Eu não sei se é dodô-bomba! Pra ninguém pegar dodô-bomba e jogar na minha base! Ó! Olha o tamanho desse bicho, véi! Mega-Shalan! Olha só! Tartarugona de seis pernas! É seis? Seis pernas! É isso mesmo! Aê, Tortugona! Essa é a nossa ilha ambulante! Muito bem! Estamos indo mais do que bem! Estamos nos reerguendo! Na verdade, se pá! A gente até já se reergueu, né mano? Então, isso significa que a nossa série do Ark é claro, rapaz! Continua! He-hei! He-hei!